Beleza, quem fala é o Mr.Marcozinho, como é bem no canal e hoje galera com uma coisa muito doida, velho, muito massa, muito massa, muito massa, caralho, velho, porra, mano, aqui, ó, 600 mais, mano, um senseitão, caralho, bicho, tem noção disso, mano, acho que os primeiros skills 600 do jogo, mano, olha a diferença dos caras, mano, 570 aqui, o outro é com o, ah não, com o Alibum, tá, né, mas, é, 580 é tanto, 18 level, mano, abaixo, o outro aqui, tá com quase 50 levels, mano, 43 levels abaixo, o outro aqui, 30 levels abaixo, velho, é muito, é muita diferença, mano, o cara tá, velho, cês não tem noção, mano, tem noção da quantidade de dias que essa bagaceira, um skill desse representa, eu também não faço ideia, não sei quanto que é do, 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 do skill, desses de skill mais alto aí, o meu hoje tá mais ou menos em 8 dias, pra pegar um skill, mano, e eu tô com, o meu skill tá 400 ou 549, mano, é mais ou menos uns 8 dias, tá ligado, eu boto nessa média de 7 a 8 dias, e já tá passando, e tá, e tá marretando, mano, e tipo assim, não é qualquer treinozinho bosta que você consegue, não, mano, tem que ficar 12, 13 horas jogando no mínimo, pra você pegar isso, tá ligado, no mínimo, por dia, todos os dias, sem, é, um negócio de, de, como se diz, é, não tem feriado, não tem nada, mano, é treinando, tá ligado, e, deixa eu boto, deixa eu trocar o modo aqui, aqui, Aí, galera, é o seguinte, véi, e, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês também, fora essa brutalidade aí, véi, skill 600 mais, mano, putz, véi, Tem também aqui, mano, o, leui, mano, olha como é que o bicho já tá, mano, o bicho já tá, que 639, mano, tem noção, a diferença, de um leve pro outro, mano, a diferença, mano, o cara tá com, tipo, mano, é, 20 leves na frente do cara, mano, do outro cara, tá ligado, tipo isso, véi, tá ligado, aí que acontece, É, eu queria mostrar pra vocês, véi, a diferença, véi, que você tem, de um, a quantidade de XP, que é, mano, é, é, os leve na frente, mano, Mas, olha a quantidade de XP que ele tem, tem 16k, ou, 16 bilhões de experiência, mano, 16 bilhões, não é 16kk, não, véi, ou, 16kk, não, mano, é, 16 bilhões de experiência, Tem noção disso, mano, você não consegue fazer isso nem de dinheiro, imagina de experiência, é, aqui, galera, deixa eu ver aqui, vamos, vamos dar uma chegada aqui, Vamos dar uma olhada aqui, é, pela que a experiência é mais fácil de pegar do que o dinheiro, então, ignorem, 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 Aqui, ó, galera, ó, o cara mais próximo dos 600 hoje, é o AKT Flaco, aqui, mano, olha a quantidade de XP que ele tem, tem 10kk, O AKT Flaco, quase 11kk, vamos botar aí, quase 11kk, olha o cara, mano, tá com 16kk, mano, tá com, ele, o AKT não, bilhões, bilhões, para de falar kk, porra, Tô falando errado, aí, galera, ele tá aqui, ó, com, com, praticamente, mano, 5 bilhões, ou melhor, 5 bilhões, e uns quebrados na frente do outro, mano, tá ligado? 5 bilhões e uns quebrados na frente do outro, mano, é tipo, é, como se fosse, se ele tivesse pegado, é, 50% a mais ali, se você, aí, eu vim aqui, mano, olhei aqui, 600 bilhões então né de experiência, quanto seria se ele pegasse um chá do zero e jogasse esses 600 bilhões transferir, ah vou jogar aqui, lógico que não é tão fácil assim né pegar 600 bilhões do zero com boneco fraco, você vai ter que pegar item, fazer os mobs de level baixo é fraco, é ruim skill também que você vai ter, vai ter um skill bosta vai dar mais trabalho pra você matar os bichos é um trabalho a mais, se você pegar 600 bilhões com um boneco foda já mata o bicho em dois, tapa e você pegar com o outro vai levar muito mais tempo você pegar do zero mas vamos ignorar esse aspecto, tá ligado da dificuldade de você pegar 600 bilhões com um boneco level 600 e mais e pegar 600 bilhões com um boneco D do zero vamos supor, transferir, pegar um boneco hoje o gem do Rukoi deu a opção de você bota uns Dima lá e você transfere os pereza se você quiser no outro boneco tá ligado, aí beleza fictício aí eu peguei lá 600 bilhões de pereza meu boneco, quero mais não quero jogar fora essa bagaça tome aí aí 600 bilhões boneco novo olha como é que vai ficar a bagaceira só vai ficar com 560 de level só só 560 de level mano, só isso tá ligado mano, pra você ter ideia a bagaceira tivesse pegado um chato do zero eu teria 660 ou 560 de level tá ligado 560 de level tem noção a bagaceira mano, é muito leve cara e daí eu pensei pô mano eu acho que esse ano Lewy pega 700 eu acho tá ligado eu acho ou achava eu achava falava ah, vai pegar 700 porque tá muito tá muito bruto tá muito servado bichinho vamos bora ver a bagaceira aí eu tem um discord aqui mano que o maluco me botaram aqui que você tem uma calculadora tem um bot calculadora né não é bot que você bota lá boneco pra treinar não carai é o bot do discord o bot do discord é um é um npc básica vamos botar assim um npc que você faz digito um comando e ele faz alguma função dentro do jogo nesse caso dentro do jogo não, dentro do discord do jogo não tô viajando dentro do discord aí o que acontece você vai lá bota aí o no caso o comando aqui grid aí que eu botei o level atual do cara 639 e 700 que é o level que eu acho que ele vai chegar que eu achava que ele ia chegar e galera eu botei a bagaceira aí tá aqui quantas horas em média que ele devaria pra pegar seria 8.728 ou 26 28 não 26 isso ele fazendo 2 bilhões de experiências por hora véi ô meu Deus do céu mas eu acho que 2 bilhões 2 milhões é pouco de experiência pra esse cara eu acho que ele faz mais faz muito mais porque eu lembro que eu fiz quanto que eu fiz mano eu não lembro se eu fiz 700 em eu não lembro quanto que eu fiz mano então eu não vou dizer que ele vamos botar aí eu não sei quanto que o cara faz por hora mas eu acredito que ele faz mais do que 2 milhões tá ligado de experiência por hora eu acredito que ele faz mais mas é a média vamos supor ele faz isso aí ele vai levar 8.700 horas pra fazer a bagaceira pra pegar esse pra pegar do 639 ao 700 8.000 horas galera sabe quantas horas que eu tenho um ano eu te dou certeza que não não dá estudo quase certeza vamos calcular aqui vamos fazer o cálculo rapidão mas eu acho que não dá estudão mano não dá estudão dá 365 é 24 e dá pertinho mano é praticamente um ano mano então vamos botar aí o cara tá praticamente um ano jogando mano tá ligado vai ficar um ano jogando pra pegar esses 60 leves 61 leves né e mano olha a quantidade de experiência que o cara vai ter que pegar mano 17 bilhões 450 milhões 600 113 113 117 mano ele vai ter que pegar mais experiência do que ele já tem hoje caralho mano experiência pra cacete olha isso aqui ele vai ter que pegar tipo do zero de novo ele vai ter que pegar tipo mano do 600 tipo um 640 645 ou 45 não 45 46 sei lá mano quanto que ele teria que pegar pra chegar numa experiência dessa mano é muita experiência mano por causa de 60 levels velho mano o Rucoy tá muito bruto de competir com esses caras tá doido velho olha a quantidade de bicho que ele vai ter que matar mano vai ter que matar só mantendo aqui você imagina você matar pra matar 100 yeti é difícil pra caralho você imagina você matar meio milhão de yeti mano olha isso aqui mano meio milhão de yeti velho caralho velho olha que um milhão de dragão velho puta que tipo aí velho que poesia um milhão de dragão imagina você matar um milhão de dragão velho matar 100 dragões não dá um trabalho da porra você fica horas lá jogando você imagina você matar um milhão velho um milhão velho de dragão meu Deus do céu cara velho velho não tem noção velho então o vídeo é isso aí mano pra mostrar pra vocês como é que tá aí o bagacinho o negócio de ser muito doido é tenso mano dá pra nem velho eu acho mesmo velho eu vou continuar meu trendzinho vou continuar meu treino tá ligado não vou ficar se parar de ir pra leve aí também não porque competir com esse cara não dá não eu vou continuar sendo um ledão no coin mesmo tá ligado mas é isso aí galera deixa o seu like se inscreve no canal valeu falou fui